Sem dúvida nenhuma, quando Rose receber o seu Miraculous, ela será uma das heroínas mais fofinhas da série de Miraculous. E ao que tudo indica, ela receberá um Miraculous que tem tudo a ver com ela. Qual será esse Miraculous, os poderes e qual será a arma de Rose como heroína, vocês irão descobrir nesse vídeo. E aí, ficou curioso? Então continue assistindo a esse vídeo. Mas, antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, sem mais enrolação, eu sou o Flavio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. Em toda a temporada de Miraculous, novos heróis são adicionados na série para ajudarem Ladybug e Cat Noir em suas incríveis aventuras. Já sabemos que a maioria das pessoas que recebem o Miraculous foi porque eram amigos de Marinette ou porque um parente ou um conhecido dessa pessoa acabou se tornando uma vítima de um Akuma do Rock Morphe, levando Ladybug a entregar o Miraculous para essa pessoa. Uma super heroína que eu quero muito ver é a Rose. Uma garota doce, gentil e amorosa que tem todas as qualidades que uma heroína precisa. Podemos ver na abertura da segunda temporada, Alia, Rose, Juleika, Milene e Alex com adesivos de animais em seu rosto. Isso levanta várias suspeitas. Se você já assistiu o episódio Sapotin, no qual podemos ver 11 novos Miraculous, Alia tem orelhas de raposa na abertura e foi revelado que ela se tornou a Rena Rouge. E essa abertura pode trazer vários mistérios, porque também a Alex tem orelhas, se eu não me engano ela tem orelhas de coelho. Isso se tornou a Bunix, a portadora do Miraculous do Coelho. Mas só que no futuro, pois isso ainda não aconteceu agora no presente. Rose tinha orelhinhas de porquinho na abertura e na caixa dos Miraculous tem o Miraculous do Porquinho. O que nos leva a pensar que ela pode receber esse Miraculous. Daisy, o Kuwami relacionado ao Miraculous do Porco. Com seu poder, seu portador pode se transformar em um super-herói com tema de porco. Atualmente ele ainda está na caixa dos Miraculous. Daisy e Rose tem tudo a ver. Elas super se combinam, seria uma dupla incrível. Agora que já sabemos qual será o Miraculous que a Rose pode receber, vamos falar sobre os possíveis poderes dessa heroína. Com certeza eu pensei em vários poderes e algumas armas para essa heroína. Vamos lá minha primeira teoria. Eu acredito que a Rose pode ter o poder de dar ao vilão uma segunda chance. Ou seja, por alguns minutos ela poderá pegar o Akuma ou poderá falar com a pessoa para tentar resistir ao Akuma. Minha segunda teoria. Eu acho que a Rose terá o poder tipo o poder do Miraculous do Macaco. Ou seja, conjurar algo que será um presente. Então a pessoa sentirá a bondade ou algo que o Akuma o deixará. Minha terceira teoria é o seguinte. Eu li um pouco sobre o Zodico do Porco e tenho algumas ideias sobre os poderes da Rose. Ela poderia ter o poder de acalmar o vilão. Ele simplesmente ficaria encantado com a bondade da heroína e não prestaria atenção em ninguém por perto, excerto ela. Vamos à minha quarta e última teoria sobre os poderes da Rose. A minha quarta teoria é aumentar o poder de outro super herói. Para que com a ajuda dela eles possam usar suas habilidades novamente sem se transformar. E aí, qual dessas quatro teorias vocês mais gostaram? Comentem muito aqui embaixo. Agora vamos falar sobre a possível arma dessa heroína. Talvez sua arma seja uma fita de ginástica, pois é algo bem semelhante ao rabinho de um porco. Minha próxima teoria é que a arma de Rose como super herói seria meio que um pequeno cinto com uma bolsa em forma de mola que ficaria preso em sua cintura. E dessa bolsa, por exemplo, um presente seria algo realmente muito importante para o vilão. Então esse item adormeceria ou faria com que o vilão ficasse sobre as ordens de Rose. E minha última teoria é que como arma ela poderia ter pérolas que ela jogaria nos vilões. E essas pérolas explodiriam em confetes rosas que seriam uma distração. E se ela não conseguir na primeira, ela terá cinco deles para usar como as pérolas de seu Miraculous. Depois de usar o último, levaria um minuto antes que ela se destransformasse. E aí, quais dessas armas vocês mais gostaram? Comentem muito aqui embaixo. Ou então comentem aí qual arma vocês acham que ela terá. Eu não vejo a hora de ver Rose como heroína. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!